Muito se fala, Pelé, da dificuldade que os times, principalmente os brasileiros, enfrentam quando saem daqui para jogar fora. Como é que foi para o Pelé essa primeira experiência de encarar, sei lá, uma bomboneira lotada, um defensores del Chaco lotado? Até para os mais experientes, dá mesmo aquele frio na barriga? Ah, dá. Dá, né? Para jogar fora do Brasil com as equipes da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Por isso que o Santos, por exemplo, o Santos encarava qualquer time. O Santos jogava no mundo todo, como todos sabem, né? A gente discursionava o mundo todo e foi campeão da Copa de Paris, campeão da Copa de Roma, foi campeão da Copa da Inglaterra. O Santos ganhou quase todos os títulos. Por quê? Porque o Santos tinha os jogadores que eram preparados, antes de eles serem formados, eles jogavam nos campeonatos paulistas. No meu caso, por exemplo. Todo mundo fala, é, você tinha 16 para 17 anos, mas quando eu fiz 16 para 17 anos, que eu fui para a seleção, eu já tinha passado no infantil, juvenil do Santos, já tinha jogado quase um ano. Nós tivemos naquele combinado Santos e Vasco, que eu joguei antes de ir para a Copa, eu joguei na Copa América contra a Argentina com 16 anos. Então, quando nós fomos jogar na bamboneira, foi uma pedreira. Mas vocês viram, tem aí o filme, né? Nós fomos lá. A primeira vez que eu vi, porque sempre eles falam, e eu de vez em quando, eu pego os argentinos, eu tiro um sarro neles, porque a primeira vez que eu vi a bamboneira em silêncio, porque depois que o Santos empatou e fez o segundo gol, pô, mas o senhor não via um mosquito voando. Então, foi a primeira vez que algum time calou a bamboneira e até hoje é muito difícil. Por isso, para nós não era muito difícil, porque o Santos era um time que discursionava muito. Tinha rodagem. Tinha rodagem. Então, quando aparecia um jovem, era jovem de idade, mas já tinha experiência de jogar fora e tal. E é o que hoje nós temos um pouco de dificuldade.